Me-zada Mezada, com dois anos ganhei a primeira mesada, acabou? Do meu pai Do meu pai Do meu pai Com dois anos ganhei a primeira mesada do meu pai Com treze Com Com Três 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 Não tô conseguindo dar sub Ah, nem dá mesmo, Afonso! Meu Deus, só me dá um cérebro novo pra esquecer que esse vídeo já existiu Horrível Esse aqui não dá não Esse aqui não dá, ô cabeludo Esse conteúdo aqui não dá não, ô cabeludo Esse não dá Esse é impossível Não vou assistir Não vou assistir